Queridos amigos e irmãos, celebramos neste domingo a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. O Evangelho proposto é aquele de Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38, o Evangelho da Anunciação do Senhor. Aquelas primeiras palavras que o anjo dirige a Maria são palavras que ele dirige também a cada um de nós, alegre-te cheia de graça. Nós precisamos nos recolher e imaginar a casa de Maria em Nazaré, considerar como dirigidas a nós mesmos, dirigidas a mim e a você, as palavras que o anjo disse a Maria, alegrar-me pela graça de Deus e parar para refletir sobre estes pontos. Antes de tudo, se realiza lá em Nazaré, com a anunciação do Senhor, se realiza aquela promessa feita aos antepassados. Aquela mulher que acolhe o anúncio do anjo é uma virgem. Esta virgem é chamada cheia de graça, cheia de graça porque o Senhor está com ela. E é esta mulher que vai conceber, conceber e dar à luz um filho, obra do Espírito Santo. E prontamente, esta jovem virgem de Nazaré, Maria, responde e dá a sua adesão plena ao Senhor, dizendo, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, a cheia de graça, é objeto da predileção e do amor de Deus. A ela, Deus propõe que aceite ser a mãe do Messias que Israel esperava, do libertador enviado por Deus ao seu povo para lhe oferecer a vida e a salvação definitivas. Deus vai, através dela, fazer-se presente no mundo, para oferecer a salvação a todos os homens. E Maria responde, Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Desta forma, ela reconhece que Deus a escolheu. Aceita com disponibilidade essa escolha e manifesta a sua disposição, de cumprir com fidelidade o projeto de Deus. Deus ama os homens e tem um projeto de vida plena para lhes oferecer. Como é que esse Deus cheio de amor pelos seus filhos intervém na história humana e concretiza dia a dia essa oferta de salvação? Nós já pensamos que é através dos nossos gestos de amor, de partilha, de serviço, que Deus se torna presente no mundo e transforma o mundo? Que atitude assumimos diante dos projetos de Deus? Acolhemos-los sem reservas, com amor e disponibilidade, numa atitude de entrega total a Deus? Ou assumimos uma atitude egoísta, de defesa intransigente dos nossos projetos pessoais e dos nossos interesses egoístas? É possível alguém entregar-se tão cegamente a Deus como Maria, sem reservas, sem medir os prós e os contras? Como é que se chega a esta confiança incondicional em Deus e nos seus projetos? O mistério da Imaculada Conceição de Maria, que celebramos solenemente neste domingo, recorda-nos duas verdades fundamentais da nossa fé. Antes de tudo, o pecado original. E depois, a vitória da graça de Cristo sobre ele, vitória que resplandece de modo sublime em Maria Santíssima. A existência do que a Igreja chama pecado original, infelizmente, é uma evidência esmagadora. Basta olharmos à nossa volta. E basta olhar em primeiro lugar dentro de nós. Com efeito, a experiência do mal é tão consistente que se impõe por si só e suscita em nós a pergunta de onde vem o mal. Especialmente, para o crente, a questão é ainda mais profunda. Se Deus, que é bondade absoluta, criou tudo, de onde vem o mal? As primeiras páginas da Bíblia respondem exatamente a esta pergunta fundamental que interpela todas as gerações humanas com a narração da criação e da queda dos progenitores. Deus criou tudo para a existência. Em particular, criou o ser humano à sua imagem. Não criou a morte, mas ela entrou no mundo, como diz o livro da sabedoria, pela inveja do demônio, que, ao revoltar-se contra Deus, atraiu para o engano também os homens, introduzindo-os à rebelião. Este é o drama da liberdade. A liberdade que Deus aceita até o fim por amor. Prometendo, contudo, que haverá um filho de mulher que esmagará a cabeça da antiga serpente. Esta é a promessa feita no livro do Gênesis. Por conseguinte, desde o princípio, o eterno conselho, como diria o poeta italiano Dante, tem um termo fixo. A mulher predestinada para ser a mãe do Redentor. Mãe daquele que se humilhou até o extremo para nos conduzir à nossa originária dignidade. Esta mulher, aos olhos de Deus, desde sempre, tem um rosto e um nome, cheia de graça, como foi chamada pelo anjo que a visitou em Nazaré. É a nova Eva, esposa do novo Adão, destinada a ser mãe de todos os remidos. Assim, me escrevia Santo André de Creta, a Zeotocos, Maria, Mãe de Deus, o refúgio comum de todos os cristãos, foi a primeira a ser libertada da primitiva queda dos nossos progenitores. E a liturgia deste domingo afirma que Deus preparou uma digna morada para o Seu Filho e, em previsão da Sua morte, preservou-a de toda a mancha de pecado. Em Maria Imaculada, nós contemplamos o reflexo da beleza que salva o mundo, a beleza de Deus que resplandece sobre a face de Cristo. Em Maria, esta beleza é totalmente pura, humilde, livre de qualquer soberba e presunção. Assim, a Virgem mostrou-se a Santa Bernadette há 155 anos atrás em Lourdes e, assim, ela é venerada e amada no mundo inteiro. Agora, nós invoquemos com confiança a Virgem Imaculada, retomando as palavras do Evangelho que a liturgia propõe a nossa meditação. Oh, Maria, Mãe Imaculada, tu respondeste com um sim total e incondicional ao apelo de Deus. Deixaste de lado teus projetos pessoais. Em ti não há qualquer sinal de egoísmo, de comodismo, de orgulho, mas há uma entrega total nas mãos de Deus e um acolhimento radical dos caminhos de Deus. Tu, Mãe de Deus, és a nova Eva, a filha de Sião, aquela que na sua plenitude de graça realiza o que em Eva estava prefigurado. não por mérito próprio, mas como a mais perfeitamente redimida, tu és grande aos nossos olhos, como verdadeiramente cheia de graça. Tu és a cheia de graça porque o Senhor está contigo. De fato, sem a graça divina, a razão e a liberdade humanas permanecem irrimediavelmente fechadas em si mesmas, envolvidas por sombras e desejos de uma humanidade pecadora. Mas tu, jovem de Nazaré, abriste o caminho à salvação de todos por um ato de desprendimento pessoal. Uma resposta arriscada, mas livre e graciosa ao apelo de Deus para ser Mãe do Salvador. Todos nós pecamos em Adão e todos fomos redimidos e salvos em Cristo. A nossa salvação aconteceu graças aos méritos de Jesus Cristo, que por nós se entregou como Redentor dos pecados que nós contraímos. A tua salvação, ó Mãe Imaculada, foi igualmente alcançada, mercê da redenção de teu Filho que te aplicou os seus méritos, preservando-te de contrair o pecado. Cheia de graça, concebida sem pecado, sofreste com redobrada violência a paixão e a morte do teu Filho, consequência dos pecados dos homens. Por isso, nós, teus filhos, encontramos no teu coração imaculado um refúgio de mãe sempre disponível para acolher as nossas alegrias e tristezas. ó Mãe Imaculada, que não foste tocada pelo pecado e tens uma especial sensibilidade de afeto maternal para conosco, para nós, teus filhos pecadores, intercede por nós e acompanha-nos de perto para que nos convertamos e vivamos como verdadeiros filhos de Deus. Maria Santíssima, nossa Mãe Imaculada, olha para nós, bem como por toda a humanidade, nos difíceis caminhos da paz. Amém. E que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto